Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, a mais, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da Salvação